Então, como que a mulher da vida real, como que aquela cliente da vida real, ela iria conseguir fazer esse alongamento? Não seria tão fácil, né? E aí, eu fui galgando esse caminho como auxiliar desse profissional. E aí, com o passar do tempo, depois de auxiliar, eu tive que voltar pra minha comunidade, né? Em Ramos, onde eu atendia. E aí, como que eu ia levar o que eu tinha aprendido de tão maravilhoso, lá em Copacabana, no mundo das extensões com a queratina, com alongamento bonito, bacana, que as artistas usavam, pra minha cliente que morava em Ramos, que era cliente da vida real, que era cliente que acordava de manhã pra ir trabalhar, que era cliente que tinha o seu comérciozinho ali no bairro, né? Como é que eu ia levar esse serviço pra essa cliente, gente? Foi aí que, depois de muito pensar, de muito ver, que sim, a minha cliente de Ramos merecia ter um cabelo de padrão global, de padrão internacional, de padrão de rede globo, sim. E se eu tinha esse conhecimento, por que não levar pra minha cliente isso aí? E aí, eu vou falar pra vocês o que eu fiz. Como é que eu consegui fazer isso? Vocês sabem que em toda comunidade, sempre tem uma pessoa de muita referência, assim, eu acho que todo mundo que mora em uma comunidade num bairro sabe, né, pessoal? E na minha comunidade não era diferente, era uma comunidade simples, mas tinha uma casa muito bonita, de pessoas com muita posse, que eram empresários lá, todo lugar tem, todo bairro tem, toda comunidade tem, pessoas com poder aquisitivo um pouquinho melhor. E na minha rua da comunidade, eu tinha uma pessoa que era uma mulher muito bonita, que ela era muito admirada por todo mundo ali da comunidade, e ela tinha um cabelinho bem curtinho. Na época, ela já fazia escova comigo, retocava o cabelo, mas Mega Ré ela não usava. Como eu saí do salão de Copacabana, uma das coisas que aconteceu, por isso que eu falo pra vocês aí no começo dessa aula, que o Mega Ré me escolheu, eu acabei tendo que colocar Mega Ré e tendo que chegar a esse salão em Copacabana por conta de uma dor que aconteceu na minha vida. Se vocês quiserem, depois essa história tá aqui no canal do YouTube, vocês podem assistir, mas só pra dar aula não ficar muito longa, tá? Eu vou tentar encurtar a história, mas é importante pra vocês entenderem que se eu conseguir, vocês também vão conseguir. E aí, eu tava com um alongamento, com cabelo grande, bacana, bonito, claro, que eu tinha vindo de Copacabana, quando eu cheguei em Ramos, as clientes tinham um cabelinho menor, né? Porque não era uma coisa acessível a todo mundo, e essa minha cliente, que era uma mulher muito bonita, e muito assim, que todo mundo admirava na comunidade, ela já era minha cliente, só que ela fazia escova e tal. Eu cheguei pra ela e falei assim, fulana, não vou falar o nome dela aqui pra não expor, mas é uma pessoa maravilhosa, uma profissional incrível, uma pessoa que eu quero muito bem pra minha vida. O que que você acha de você comprar esse cabelo aqui, eu coloco esse cabelo pra você sem custo, e você divulga o meu trabalho com o Mega Hair? Ela olhou pra mim e falou assim, olha Monique, eu não gosto muito de cabelo muito grande, eu gosto do meu cabelo assim, mais médio e tal, e eu não me enxergo, eu acho seu cabelo lindo, grandão assim, mas eu não me enxergo com cabelão. Eu falei, tá, tá bom. Nesse dia, muitas vezes, gente, eu, em muitas dificuldades da minha vida, eu passo a madrugada orando e pedindo pra Deus sabedoria. Eu abro o Instagram, escrevo, estudo, peço a minha vida, de me guiar no meu caminho, na minha jornada, eu acho que muitos de vocês também fazem isso. E aí, eu fui pro banheiro ajeitar meu cabelo pra dormir, quando eu olhei pro meu cabelo assim, na época eu tava sem o Mega, a ponta do meu cabelo tava bem quebrada. Falei, nossa, mas essa ponta desse cabelo, eu cuido, cuido, cuido dessa ponta, e esse cabelo não fica bom, gente. Eis que me deu um estalo. Eu tinha tirado o Mega há poucos dias, eu olhei pro Mega assim, em cima do negócio, e eu digo que esse estalo não é um estalo, né, meus amores? Foi a resposta de Deus na minha oração. Eu encostei o cabelo do Mega assim, na ponta, eu falei assim, gente, se eu botasse o Mega só pra deixar minhas pontas bonitas, e não botasse o alongamento, eu ia usar menos cabelo, e as clientes que falam que não gostam de cabelão, poderia colocar o cabelo também. Eis que nesse dia, nasceu na minha vida um serviço que eu batizei de preenchimento de pontas. No dia seguinte, eu entrei em contato com essa cliente, que morava na minha rua, chamei ela, falei, então, fulana, você vê que a gente cuida, cuida, cuida da sua ponta, e a sua ponta parece que ela nunca fica cheia. Menina, a gente cuida, mas não tem jeito. O descolorante, ele é terrível. E isso, pessoal, a gente tá falando em uma época em que as mulheres retocavam, as mulheres gostavam das mechas bem coladinhas na cabeça. Elas retocavam o cabelo, quem é loira aí há muitos anos vai lembrar disso. A gente retocava o cabelo de dois a três meses. Quem foi loira aí? Bia já foi. Você lembra dessa época, Bia? Bárbara, lembra dessa época? Nive ainda não é dessa época, não, mas Bárbara e Bia lembram. A gente retocava o cabelo de dois a três meses, vocês lembram? Quem é dessa época, meus amores? Comentem aí embaixo no chat que eu quero saber. E aí eu chamei ele e falei, olha, o que você acha da gente, ao invés de colocar um alongamento, colocar um preenchimento de pontas? Ela olhou pra mim e falou assim, o que é preenchimento de pontas? Eu falei, é algo que a gente vai fazer, que a gente usa por cabelo, que vai te dar menos trabalho, mas que vai dar o volume que você quer, você vai ficar com o cabelo diferente, você vai ficar com o cabelo mais bonito e tal. E contei tudo pra ela. Ela falou, menina, não é que é verdade? Peguei, botei o preenchimento de pontas nela. E conforme eu ia colocando o preenchimento de pontas nela, eu botei o preenchimento de pontas nela um pouquinho maior do que era o cabelo dela. Quando ela se viu com o cabelo maiorzinho, ela ficou apaixonada. Ela falou, olha como eu tô bonita com o cabelo maior. Eu falei, então vamos deixar ali um pouquinho maior. A minha cliente que tinha um cabelinho aqui, todo quebradinho, não passava daqui, do dia pra noite, apareceu na comunidade com o cabelo aqui cheio, mais loiro. Ela mexia o cabelo e ninguém via a marca do alongamento. Era o cabelo dela. Então vocês imaginam, meus amores, o borburinho que foi na minha comunidade. Depois dessa cliente, outras clientes vieram e assim eu fui sendo conhecida cada vez mais pelo serviço de alongamento que eu fazia.